E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Naive, muito bem gente? Vamos continuar aqui com a gameplay de Tom e Jerry House Twep. Vamos então fazer o último vídeo aqui dessa vez, não é? Isso, beleza! Vamos terminar logo aqui com essa gameplay bem rápida aqui. Só tá servido mesmo como tapa-buraco. Tive que fazer essa gameplay aqui pra me preparar pra próxima série aqui que vai tomar conta então do canal nos próximos meses. E agora eu já estou pronto pra fazer essa nova série aí do canal com 7 vídeos já então. Já posso concentrar aqui no projeto verdadeiro do canal então, que isso aqui foi só tapa-buraco mesmo. Beleza! Jogar as 5 últimas fases agora. Vamos esperar o melhor aqui. Ah, de brincadeira comigo, né? Pelo menos o Tom não tem armadilha... Ah, arma nenhuma. Só pegou essa aqui agora. Eu, hein? De brincadeira. Vamos sair ativando tudo por aqui, não é? Pegar isso aqui. E vai desse negócio aqui que eu não gosto. Tô ativando tudo e tô nem aí. Atrás dele agora. Pra ele sair... Isso se ele sair, né? Que ele fica andando pro lado e pro outro, ó. A gente pesou na mesma coisa. A gente pode usar esse ratinho aqui, ó. Pra enganar ele. Pra ele ficar dando a vez que nem um idiota. Ah, fala sério. Esse ratinho aqui vai ser crucial nessa parte do jogo. Vocês vão ver. Deixa eu ver se isso aqui tá ativado. Não tá, não. Vamos ativar isso aqui. Vamos ativando tudo. Tudo, 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 tudo. Ah... Meleca. 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 Tá legal, tá legal, tá legal Vamos sair daqui, vamos levar ele aqui pra baixo Speed up aqui É isso aqui Ah, ele pegou Tanto faz Deixa ele ficar rápido Agora eu só tenho que... Falou, amigo Falou Você já traiu ele pra uma armadilha Mas ele mesmo foi pra armadilha Falou, até mais Ai, ai, essa primeira aqui já começou nervosa Como vocês já viram Muito bem, agora vai ter manteiga agora espalhada por aqui Ai, ai, ai Eu vou começar ativando isso aqui, ó E que eu não ativei por sinal Errou Mas eu não Vamos fazer isso aqui também Vamos fazer isso aqui E deixa o Jota cair tudo aí Deixa eu ver aqui Isso aqui não tá ativado não Ah, droga Tava Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vem cá, vem cá Eu sei que você vai querer tacar esse voo em cima de mim Mas pode vir Ai, ai, ai Vem, vem Vem aqui Vai ficar andando em ciclos Até quando? Eu não tô com paciência E eu vou tomar minhas medidas aqui de precaução Vamos ativar isso aqui Vocês já não me esperando Filho da mãe Ah, é? Agora Toma aqui também, ó Ainda é, rapaz Deixa eu ser idiota É o filhinho da mãe Tava me esperando, né Era isso que eu tava querendo fazer Vamos ativar isso aqui Ativar isso aqui Ativar isso aqui Vem aqui Que você vai ter uma surpresinha, rapaz Pode ver que você vai ter uma surpresinha Vou botar Isso aqui ainda Precisa se ferrar ainda mais Não vai dar tempo de chegar até lá Então eu vou ativar aqui a TV Se já não tiver ativada Não tá, não Ah, tá de brincadeira comigo, né? Só pode que tá de brincadeira Ah, aumenta de velocidade na cozinha Tá Tá ali Nó do Tom Isso não tá te ajudando em nada É, querido Vamos pegar e descarbonizar aí E adeus Bem, muito bem Vambora Sai pra lá Sai pra lá Ah, não tem nada pra bater nem ainda não Tá Deixa eu fazer tudo direito agora Espero que dê pra chegar Ah, não vai dar não Esquece Aborta, 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 aborta Vai passar essa área aqui agora Vamos ver que nós temos por aqui Tá de brincadeira Que ele tá querendo as armas Mas eu já cairi creio de alguma coisa aqui Ah, tá de brincadeira comigo, cara Ah, caraca Peraí Eu vou ativar aqui Que eu sabia que ia ter essa porcaria aqui Ah, ele vai ficar naquela parte lá de cima Vai dificultar a minha vida Tá bom, tá bom Ativa, isso Eu não gosto disso Vou jogar fora Pra que ele finalmente saiu Eu posso ativar as coisas Toma essa aí Errou, 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 errou E eu acertei E tomei também Toma Ah Deixa eu acertar essa criatura É, o Tom é muito burro mesmo, cara Ele fica seguindo lá o rato De Brinquedo sem mais nem menos Ah, tá ativado Ah, tá bom Nada bem acertou Miserável, é Tá legal Tem speed up Que ele pegou de novo Ele sempre pega esse speed up aí Ah, pelo visto Vamos ter que sair daqui E levar a luta pra outro lugar Ah, tá ativada essa TV Tá bom, tá bom Caiu na minha armadilhazinha ali Rádio não tá não Deixa ele se matar ali em cima Deixa Aí, pronto Acabou É, agora vai ser tenso Que aqui vai ser chefe, minha gente Vai ser tenso esse negócio aqui Esse bicho aqui é Chato pra caraca É baseado no outro episódio De Tony Jerry também Que é aquela Mulher que vive nessa casa Onde os dois estão É Compra esse gato mecânico aí E ele é muito chato Se ele chegar no seu pé Ele faz isso Então você não tem chance contra ele O que você tem que fazer Tem que vir aqui Usar esse troço Pra esse gato ficar seguindo E aí você saca as coisas nele Só assim que você consegue ganhar dele Sinal não vai ter jeito Ah, seja brincadeira comigo, né Tá Dá pra acertar mais uma vezinha Tá Tá E o importante Não ative a armadilha aqui Esse gato não vai cair nas armadilhas Então Só corre pra cá Pega as coisas E deixa o gato seguir esse rato aí De Brinquedo aí É só assim pra você ganhar desse gato Tem que ser assim Se você bater de frente com ele Você não vai conseguir não Ah, um pouco antes Um pouco antes de novo Pronto Agora vaza Pega o arma Se arma de novo Espera ele aparecer Deixa ele seguir o rato de mentira Ou de brinquedo Espera o melhor momento Taca as coisas nele E bate nele Só assim pra ganhar esse bicho Você tenta bater de frente Contra ele Você perde Pronto Foi-se Faça o que eu fiz Você se dá bem E muito bem Vamos pra última fase Agora Outless for Tudless Ou seja Mais um episódio aqui Que vamos Que vamos enfrentar aqui Que é Mais uma missão Que é baseada no episódio Pronto Isso Me enrolei de novo Pra falar aqui Tá Muito bem Temos aí A Tudless Que é A crush do Tom Podemos dizer assim E nessa missão aqui Nós temos que Partir o coraçãozinho dele Coitado Vamos ter que encontrar Perfumes Chocolates Esse tipo de coisa Que você dá pra uma mulher Quando você gosta dela E Tacar no lixo O Tom vai ter que Dar pra ela Que ela vai estar No quintal Achamos chocolate Agora vamos Tacar esse negócio aqui No lixo Tá bem aqui Só se aproximar E pronto Agora temos que achar Uma flor Para tacar no lixo Deixa eu ver A flor está bem aqui Ah Tá muito fácil Isso aqui Tá muito fácil Eu tô se atrapalhando Todo aí Beleza Agora tem perfume Vou mostrar onde a Tudless Está Que ela tá Bem ali Ó Tá Vamos pegar o perfume Agora Ih Ele achou o perfume Por essa Eu não esperava O que que Eu tenho que Eu tenho que Achar agora Eu realmente Não esperava Por essa Ah Ele pegou 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 O cartão E eu não tenho Nada pra me defender É Vai assim mesmo Agora é uma Joia Pelo que eu tô vendo Eu tenho que achar Se não Já era Cadê Essa Joia Bem O espaço Do Tomlote Tá cheio Ele não vai conseguir Colocar a joia Mesmo Se achar Onde é que tá Essa joia Onde é que ela tá Tá aqui Achei Maravilha Maravilha Essa foi a única missão Efetivamente Que o Tomlote Deu um pouquinho De trabalho Pra mim Beleza Mas Foi isso Já era Parece que Essas coisas Ficam mais espalhadas Pela casa Dessa missão aqui Mas tudo bem A gente fez Tudinho 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 Muito bem É isso aí Acabou Acabou gente Falei que era Rápido Rápido Essa Gameplay aí Então é isso aí Esse projeto aqui De Tom e Jerry Foi Rápido Rápido Porque Foi só Como eu falei No começo do vídeo Um tapa buraco Eu tava me preparando Pra série De verdade Que vai Assumir aqui A programação No canal Desde que Grande Acabou Pra Eu começar A postar Os vídeos Já me preparei Tenho sete vídeos Dessa nova série Já Feitos E eu tava Querendo realmente Ter a plena certeza De que eu iria Terminar essa série Assim que eu começasse Já tenho essa certeza Então agora Posso começar Então o projeto De verdade Do canal Podemos dizer assim Um novo Que vai Substituir a gameplay De grande Agora Que Já acabou Tem Duas semanas Eu acho Então muito bem Gente Espero que vocês tenham gostado Desse jogo aí Eu poderia ter Mostrado o modo Dois players aí Mas como eu não tenho Ninguém pra jogar Então Vai ficar só esse modo Um player mesmo Você jogando no modo Dois players Você pode Explorar Todas essas Fases aí E essas Coisas aí Tá Beleza Muito bem Só esperar esse negócio Terminar E pronto Eu acho que é isso Então muito bem Gente Vejo você no próximo Vídeo Próximos vídeos Também E até breve